Olá, eu sou José Luiz, a gente está começando aí hoje mais um curso. Na verdade eu já comecei esse curso aqui anteriormente, mas eu não dei sequência nele, então vou reiniciá-lo. E dessa vez a gente vai ter bastante aula de Photoshop. Eu vou usar aqui no curso a versão 2015 do Photoshop CC, mas vou deixar para vocês aí na descrição do link o download do Photoshop 2018. Para quem quiser, para quem não tem, você pode baixar. Se você usa outras versões aí do Photoshop também, você pode usar a sua versão, tá? Bom pessoal, primeira regra, tá? Uma das primeiras coisas que eu ensino aí no curso. Eu sei que já vai ter gente olhando para o meu Photoshop aí perguntando. Cadê a tradução, né? Bom, primeiramente, eu não uso o Photoshop em português, tá? Prefiro usar a versão em inglês por dois motivos. Primeiro motivo que a versão em inglês é mais estável, né? Ela não tem tantos erros quanto a versão em português. Segundo, profissionalmente, se você for procurar algum trabalho aí na área de Photoshop, uma das primeiras coisas que o pessoal te pergunta é se o Photoshop que sabe mexer é português ou inglês, tá? A maioria do pessoal aí, né, que vai exercer uma vaga séria, eles preferem que saiba mexer no Photoshop em inglês, tá? Então, para que você não goste de português, tá? Mas, se o seu é em português, né, tudo que eu vou mostrar aqui também serve para você, tá? Não precisa, né, deixar de assistir as aulas por causa disso. Ah, e se você já tem o Photoshop em português, mas quer baixar a versão em inglês também, tá? Vai estar na descrição. Não precisa nem instalar o seu aí em português, porque vai ficar os dois, ok? Bom, quando a gente abre o Photoshop aqui, nós vamos ter o menu aqui na parte de cima. Aqui no CantoSkill, nós temos aqui um leque grande de ferramentas, né? Aqui embaixo, nós temos a timeline de animação. Nós vamos trabalhar com animação também no Photoshop. Nem todo mundo sabe que o Photoshop trabalha com animação, né? O pessoal às vezes acha que é só montagem de fotos, né? E não é só isso, tá? Nós temos a parte de 3D também, que nós vamos mexer, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender é criar um arquivo aqui, né? Então, nós vamos lá no file. Você pode criar um novo, abrir um arquivo pronto, né? No caso aqui, eu vou criar um novo. Primeira coisa que a gente faz. Qual é o nome aí do arquivo? Eu vou chamar de aula01. Aqui eu vou colocar em pixels, né? Eu vou criar um arquivo 800 por 600. Resolução eu vou colocar 72. O resto eu não vou alterar nada. Ok. Caso você queira trocar a cor do fundo, né? Ele vai estar branco, ó. Mas caso você queira trocar, você pode trocar aqui. Ok. Bom, criou aqui já o nosso arquivo. Aí no seu teclado, ctrl menos deixa maior, ctrl mais deixa maior, né? Eu falei os dois maiores, não sei. Já me perdi. Mas ctrl menos menor, ctrl mais maior. Ok. Bom, eu vou... Vou baixar um pouquinho aqui. Como eu não vou usar timeline agora, eu não preciso dela tão alta assim, né? E com isso eu consigo dar mais um ctrl mais. Foi muito. Meu teclado tá doido. Mas vou deixar assim mesmo. Bom, criei aqui um documento novo. Tá? Não vou fazer nenhuma montagem por enquanto. Ele vai estar escrito aqui, background, né? Aqui nas layers. Layers são camadas, né? Então, pra quem usa em português, são as camadas. E as camadas são muito importantes. Por exemplo, eu vou dar dois clis aqui pra desbloquear essa camada. Vou dar um ok. Eu vou pressionar ctrl J no teclado pra criar duas camadas. Essa camada aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. E vou colocar... Azul. Tem que clicar aqui dentro. E dar um ok. Olha lá, ficou azul. E no meu teclado eu vou pressionar alt, delete. Olha só, por que que tá azul e não branco? Porque essa camada tá em cima, né? Se eu arrastar ela pra baixo... Olha o branco que fica em primeiro. Então, o que tá em cima sempre, né? Vai predominar. No caso aqui do branco, se eu vir agora e diminuir, ó. Então, ele já... Ó, vou aplicar, né? Porque eu alterei o tamanho. Então, sempre tem que aplicar. Olha aí. Já tem aqui uma camada... Acima, que tá um pouquinho... Menor, né? Olha lá. Mexi no tamanho. Tem que clicar no Vzinho ali em cima. Ctrl J novamente. Olha lá. Dupliquei a camada. Ctrl J novamente. Consegui duplicar de novo. Então, é bem simples aqui de entender, né? Essa aqui do meio, eu vou colocar um amarelo. Alt, delete. Aí, o que que acontece? O tamanho dela se altera. Então, bem simples, né? Dá pra ver ali, né? O amarelinho na camada. Isso nos ajuda muito aí na hora de trabalhar, né? É... Quer apagar alguma coisa, você tem a borracha. Bora, a borracha aqui, ó. Eu quero apagar o amarelo, ó. Tem que clicar no amarelo, ó. E vira a importância da camada. Quero apagar o azul. Clico no azul. Então, aqui, ó. Eu não consigo apagar o amarelo, porque tá na camada do azul. Então, muito interessante aí. E muito importante você entender aqui o conceito de camadas. Tá? O conceito de layers. Bom, basicamente, por enquanto é isso aqui. Vamos salvar esse arquivo, né? Sempre na hora de salvar, pessoal, você tem que fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no save as, que é salvar como. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Vou criar uma pasta nova. Vou chamar de... Curso Photoshop. Colocar aqui. 2018, 2019. Vou abrir a pasta. Vou chamar de aula01. Entre para confirmar. Abrir. O nome do arquivo também é aula01. Vou salvar. Vou dar um ok. Então, se eu vir aqui na pasta. Vai estar aqui, ó. Olha lá. Já apareceu aqui o arquivo do Photoshop. Esse arquivo aqui nós chamamos ele de PSD, tá? Então, é um arquivo PSD aí. O Photoshop é conhecido como PS, né? Para quem não sabe. Por isso que o logo ali é um PS. Bom, salvei aquele arquivo ali, pessoal. É o arquivo original, né? Mas se eu quero mandar isso aqui para alguém, eu tenho que voltar aqui no Save As e trocar aqui o tipo, né? Ou o formato, né? Como você preferir. Aí você tem várias opções. PNG. É... JPEG. Eu vou colocar aqui um JPEG. Como não tem PNG, né? Aliás, tem PNG sim porque eu apaguei aquele fundo azul ali, né? Então tem que ser PNG. Vou salvar. Ok. E vou salvar também como JPEG. Para vocês verem aqui uma diferença. Muito importante entender o conceito do que é PNG, do que é JPEG. Aqui você sempre, quando é JPEG, coloca no máximo. Ok. Se eu fechar o Photoshop agora. É... E voltar aqui. Eu tenho três arquivos, né? O arquivo original que eu posso abrir e alterar. Sempre tem que salvar o original, pessoal. Principalmente quando você faz trabalho para alguém. Porque às vezes o cara não gostou de uma cor, não gostou de uma posição. Aí é só abrir aqui o original, alterar e salvar o PNG ou JPEG dele novamente. Agora, você não salvou o original e salvou só a imagem pronta e mandou para o cara e ele pediu para trocar alguma coisa. Você vai ter que refazer tudo de novo, né? Então, eu sempre faço isso aqui, ó. Tá? Sempre salvo o original. Pra ficar guardado. E guardo por um bom tempo. Porque às vezes demora pra pessoa te procurar de novo. Mas já aconteceu de procurar e eu ter o arquivo e foi um alívio. Porque tem que fazer tudo de novo, dependendo do trabalho aí. É complicado, né? Aí a pessoa não vai querer pagar de novo e tal, né? Então, muito importante. Guarde. É... Então, eu tenho aqui o arquivo PNG e o arquivo JPEG. Eu vou abrir o que o Photoshop novamente. Pra nós entendermos aí a diferença do JPEG e do PNG. Vou criar aqui um documento novo. Se você não quiser entrar ali, ó. É CTRL N, ó. Então, CTRL N. Vou chamar de aula 01... É... Colocar... Traço 1... Não, traço 2, né? Por quê? Ok. Eu vou colocar aqui uma cor que eu não usei. Colocar um... Colocar esse verde aqui. Alt Del. É... Agora... Olha que bacana, né? Eu vou vir aqui no file e vou exportar. Tá? Oh, desculpa. Exportar não. Vou importar. Ai, 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 hein? O... O import tá aqui, ó. Tá? Aqui no Photoshop, pra você poder importar alguma coisa... É... É... Ele é um pouquinho diferente, tá? Ó. Não tem aqui a parte de importar uma imagem. Tá? Você não consegue por aqui. É... Eu vou mostrar aqui uma outra opção. Nós vamos vir aqui em Open. Ou você pode vir em Open Recente. Vai estar aqui as últimas coisas que você fez. Olha, os últimos trabalhos que eu fiz aparecem aqui. Bom, eu vou vir aqui no Open. Eu vou pegar aqui esse primeiro, ó. Eu vou parar o mouse em cima dele. Só pra me contrariar, ele não mostrou o que eu queria. Olha lá. Esse aqui apareceu, olha lá. Tá falando que é o PNG. Então, esse aqui é o JPEG. Apareceu agora, o JPEG. Eu vou colocar o JPEG aqui, ó. Vou abrir. Vou clicar aqui na ferramenta de seleção. Notem que eu tenho duas abas, ó. Então, essa aqui do JPEG eu vou trazer pra fora e vou arrastar aqui pra dentro. Agora eu posso fechá-la. E qual que é a diferença, ó. O JPEG, ó. Aquelas linhas que eu apaguei do fundo azul, ó. Elas ficam brancas, ó. Porque é um JPEG. Então, a JPEG ele não deixa transparente. Agora, se eu vir aqui novamente, dar um Open e abrir esse aqui, que é o PNG. Olha lá, ó. Ficou transparente, ó. Trazer ele aqui pra baixo. Levo lá pra dentro. Vou fechar aqui. Vou diminuir o tamanho. Notem que tá ficando verde aqui, ó. Porque ele tá transparente, ó. Se eu colocar ele em cima do azul, fica azul. Se eu colocar ele em cima do branco, fica branco. Então, aquilo que eu apaguei lá no primeiro trabalho, ó. Ele fica ali, né. Apagadinho. Então, essa é a diferença do JPEG e do PNG. Então, assim que a gente tira a funda aí de imagem, né. Se apaga em volta da pessoa e salva com o PNG. Aí ela fica assim, transparente. Bom. Vou... Salvá-lo, né. Não vou exportar dessa vez como PNG e JPG. Vou deixar só salvo. Já deu pra vocês terem uma boa noção aí, né. De como funcionam as camadas. O que é PNG, o que é JPG. É... Como dar zoom. A gente aprendeu bastante coisa aqui nessa primeira aula. Ok? Qualquer dúvida aí, vocês vão deixar nos comentários. Não se esqueça de dar like no vídeo. Escrever no canal. Clicar no sininho, né. Pra receber as novidades aí, né. E... Se puder também compartilhar aí nosso vídeo nas suas redes sociais. Isso nos ajuda bastante a continuar criando conteúdo pra vocês. Ok? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Valeu! E aí